MÚSICA O meu nome é Silvestre de Almeida Lacerda, sou subdiretor-geral do livro, dos arquivos e das bibliotecas e diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. O que nós propusemos para a marca de património europeu foi a atribuição da marca ao decreto de abolição da pena de morte. Trata-se de uma carta de lei do rei Dom Luís e que faz uma reforma do sistema judicial português. A primeira é a proposta por parte do Parlamento ao rei Luís I para que possa aprovar a reforma prisional. A segunda parte é o texto da própria reforma prisional de 1867 e, posteriormente, a assinatura do rei em que aprova aquele projeto de decisão da própria Assembleia. A pena de morte é o fim. A pena de morte não resolve problema nenhum. É uma decisão sem retorno. E a reinserção social é uma parte importante daquilo que faz sentido para a vida humana. A abolição da pena de morte é um contributo importante dos direitos humanos, é um contributo significativo. A nova atualidade, quando hoje se discute sobre como lidar com o medo, como lidar com todas as ameaças, temos que ter presente que a pena de morte não é a solução relativamente à forma de lidar com essas ameaças, à forma de lidar com esse medo. Este documento, para além de estar já disponível na internet, online, nós temos trabalhos com a rede das bibliotecas escolares, temos trabalhos também das visitas aqui ao Arquivo Nacional. Este prémio vai nos permitir ter maior visibilidade, visibilidade relativamente àquele que é o nosso trabalho. É que o que gostaríamos é que ele pudesse ser uma referência para o trabalho que os portugueses desenvolvem nos arquivos, não só pela forma como trabalham, mas também pelos documentos que são capazes de manter e de cuidar. Temos um plano também de tradução deste documento nas diferentes línguas da União Europeia. E aí